Gabriel, nome de anjo, num cidadão do mundo, num cidadão de Minas. Ele gosta de falar o ai, da mesa de café, com cheirinho de pão de queijo, e abraça a natureza com a mesma força dos nossos hinos. Gabriel, um cidadão de muitos horizontes, mas que fincou raízes em Parade Minas, sua segunda terra natal. Um homem nascido para as letras e para as coisas de Deus, abençoado pela vocação, pelo dom de se comunicar bem, e a vontade enorme de estender as mãos para o próximo, sem olhar a quem. Gabriel, um nome de apenas sete letras, mas um gigante, na força da palavra e da fé, na força de gritar contra as injustiças, e principalmente, na crítica permanente aos que não têm consciência do que é ser um cidadão consciente. Aceite, Padre Gabriel, nossa homenagem, diante de tanto orgulho em conviver com você e seus ensinamentos. É, Padre Gabriel, nossa homenagem, diante de tanto orgulho em conviver com você e seus ensinamentos. É para o edulho, o gosto de um bom café.